Eu sou o Luís Pinho. Olá. Está bom? Estamos aqui no nosso Alentejo, não é? Tão bonito e tão inspirador. O que é que te encanta mais no Alentejo, no povo alentejano? Diz à boca cheia a toda a gente que é o grande valor do alentejano. Isso dá pano para mangas. O que é que me encanta mais no Alentejo? O cheiro, o pão, o vinho, o queijo. O olhar para a planície e inspirar-me. Hoje olho para a Beja como estabilidade, como um porto seguro. Aconteça o que acontecer em Lisboa, no Porto, em Berlim, em qualquer lugar do mundo, sei que posso sempre voltar. O Alentejo de tão simples que é, é belíssimo.